No tempo normal, Jack fez o dever de casa, venceu o Uberlândia por 2x1. Fez o primeiro gol antes ainda do relógio marcar dois minutos de jogo, com o Tadeu. E Naldo, depois de cobrança de escanteio, fez o segundo para o Tricolor. Com esse placar, o Joinville já garantia a vaga para as quartas de final. Mas o Uberlândia descontou com o Keliton, que foi fazer um cruzamento, mas a bola foi direto para o gol e surpreendeu o goleiro Rafael. Final de jogo no tempo normal, 2x1 para o Joinville. E no agregado, 2x2, o que levou a decisão para os pênaltis. E nas penalidades, o Joinville desperdiçou três cobranças. E o time mineiro foi melhor e comemorou a vaga na casa do Jack. O Joinville se despede da competição sem perder na arena. E com apenas uma derrota em 18 jogos disputados na quarta divisão. A gente tem certeza que fez um trabalho buscando aquilo que todo mundo esperava, que era o acesso. A gente fez de tudo para deixar uma estrutura, apesar de todo o caos que a gente vem vivendo. Ser eliminado dessa forma hoje, como a gente foi aqui dentro, me parte o coração de um jeito. E eu entendo completamente o torcedor Tricolor. Peço desculpas a todos eles. Agora o Joinville foca na Copa Santa Catarina, que pode render ao campeão uma vaga na Copa do Brasil. E em 2022, o clube não vai disputar a Série D, já que não conseguiu a classificação pelo Campeonato Catarinense de 2021. Juventus, Marcílio Dias e Próspera vão ser os representantes catarinense na quarta divisão no próximo ano.